Olá meus amigos do Vem Morar Aqui, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, 10 de julho de 2023 Meus amigos, são exatamente 15 horas 56 minutos Nós estamos aqui em São José dos Campos, a gente veio trazer um cliente aqui né Cidade de São José dos Campos Eu vou dar um giro aqui pra vocês verem Vou pegar um pedacinho aqui do Rodoanel, acho que é Rodoanel, Anel Viário Anel Viário que chama de São José dos Campos Pra vocês conhecerem aqui um pedaço, pra aqueles que não conhecem né São José pra mim é uma das mais belas cidades da região do Vale do Paraíba né E eu só tô batendo de coração né Moro em Taubaté, mas gosto muito de São José dos Campos, já falei isso em outro vídeo Então hoje eu tive a oportunidade de vir pra São José no final de tarde Uma tarde nublada, friozinho, gostoso Ah não tá frio, tá gostoso, tá 20 graus, tá muito bom E nublado, já choveu um pouquinho de manhã Aqui é a Rodovia Presidente Lutra, mas eu tô na pista local né Ou lateral, ou marginal, como que dizem E do outro lado ali a pista expressa né, na minha esquerda lá Mas aqui a gente vai entrar então na altura do Vale Sul Shopping Vale Sul, Vale Sul Shopping Opa E vou entrar no pedacinho aqui do Anel Viário Pra vocês conhecerem o Anel Viário de São José dos Campos Pra aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem vão recordar aí O Anel Viário de São José dos Campos Tá galera Bem movimentado aqui, tem que tomar muito cuidado né Porque o trânsito aqui é bem rápido E muito movimentado nesse horário Daqui a pouco piora né Vamos dizer assim, aumenta o trânsito Assustadoramente Eu tô indo agora até um centro ortopédico Um hospital ortopédico né O cliente tá lá fazendo um Acho que é um curativo de uma cirurgia que ele fez E a gente vai aguardar ele por aqui E nesse ponto aqui a gente vai então Fazer um passeio aqui por São José dos Campos Até o O centro ortopédico Onde está o cliente Numa rua bem legal, bem bacana Bem movimentada Aliás, bem arborizada Achei muito bonita a rua né Eu tô aqui na região então Do Vale Sul Na entrada aqui do Anel Viário Que vem do bairro Parque Industrial Em direção ao Santana Ao bairro de Santana Né A A minha esquerda Está a região do Parque Aquários Acho que é isso mesmo Parque Aquários Deixa aí nos comentários O pessoal de São José me corrige aí Que eu não manjo de São José não E Daqui Daqui na frente tem a rotatória Para o Para o Colinas Né Para o Para a região Do Urbanova Lá na região da faculdade Da Univap Também Tá Eu faço esse retorno Se você for para lá Tem que fazer esse retorno aqui na frente E entrar a esquerda Aqui A esquerda vai sair lá no Shopping Colinas Né Galera Beleza Então nós estamos aqui ó Indo para a região agora Ali do Do centro ortopédico Que eu falei para vocês Tá galera É Ali na frente tem o acesso Esse aqui é o Anel Viário De São José dos Campos Dá acesso ao centro da cidade Vai sair também Lá perto do acesso Ao 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 A Ravan Loja da Ravan Lá eu não sei Eu acho que lá é Zona Oeste Não é Zona Leste Lá né Lá é Zona Leste Isso Beleza galera Esse Anel Viário de São José É bem bonito Viu cara Eu gosto dessa cidade Opa desculpa aí Deu uma escapada aqui É É fácil andar em São José dos Campos Né É um trânsito rápido Mas é fácil você sair Para onde você precisa Nos bairros Por causa desse Anel Viário Que foi construído aqui Né galera Então tá aí ó São José dos Campos Hoje em pauta Não vem morar aqui Já vou virar aqui na frente Pegar uma alça de acesso Aqui ao É esse hospital ortopédico Né A minha direita aqui Tem uma alça de acesso Eu tô indo pra lá agora Vou aguardar o cliente lá Porque daqui a pouco Ele já tá saindo né E estaremos voltando Para Pintamonhangaba Depois Taubaté Então tá aí ó Ô cidade boa Ô cidade gostosa Parabéns Joséense A quem não goste né A quem diga Ah não São José muito movimentado Cara eu gosto disso aqui Tá entendendo Eu gosto dessa muruca Beleza galera Então tá aí ó Vou deixando vocês com as imagens Vou parar de falar Um grande beijo No coração Grande abraço a todos Sucesso e felicidades E nós tamo junto aí galera Fica com as imagens aí De São José dos Campos Fica com as imagens aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.